Fala pessoal, beleza? Vou falar aqui sobre um assunto que é bom e é ruim ao mesmo tempo da Xiaomi, certo? A Xiaomi tá tomando algumas decisões aí, quer dizer, na verdade ela já tomou e a gente só vai começar a sentir as consequências disso em breve, quem comprar os próximos Xiaomi's aí. Eu tenho o Redmi do meu pai que deve estar chegando em breve aí e eu vou confirmar se isso já tá acontecendo ou não. É o seguinte, vocês sabem que os vendedores enviam os aparelhos da Xiaomi com a Shopping Room, que é uma Room não oficial, uma Room bugada e que vem com alguns aplicativos em chinês que você não consegue deletar. Mas todo mundo pergunta por que que os vendedores fazem isso, por que que eles colocam a Shopping Room, por que que eles não colocam a Room oficial, já que dá tanto trabalho pra gente. Vejam só, o motivo disso é que nem todo aparelho da Xiaomi tem um Room global e nem global estável. Tem alguns aparelhos da Xiaomi que só tem a Room chinesa mesmo. E a Room chinesa, quem colocou já sabe, ela tem somente o idioma chinês, mandarim, alguns outros e inglês. E se você for pensar em um aparelho que vai rodar o mundo todo aí, tem muita gente que deixa de comprar porque não tem o idioma dele. A Shopping Room, apesar de não ser uma Room oficial, ela tem todos os idiomas, como uma Room Stock do Google. Então eles preferem fazer isso, colocar a Shopping Room com todos os idiomas, do que enviar com uma Room oficial que não tem o idioma e faça a pessoa, por exemplo, desistir da compra. Entendeu? Só que isso acaba que não prejudica o vendedor, isso prejudica a Xiaomi, porque você não vai falar mal, você acaba que não fala mal da Shopping Room. Quem não entende, fala que o aparelho é ruim, o aparelho da Xiaomi é ruim, quando na verdade a Room que veio no aparelho é que é ruim, certo? E aí vem a parte ruim da notícia que eu quero dar para vocês, pelo seguinte, a Xiaomi está tentando lutar contra os vendedores em relação a essa Shopping Room. Ela está querendo que os aparelhos venham só com Room oficial. Então como é que ela está fazendo isso? Através de bloqueios que acabam dificultando a nossa tarefa de passar a Room oficial, quando já vem com a Shopping Room. Então o que você tem no momento, quando você recebe um Xiaomi com a Room Shopping Room? Você tem três métodos que a Xiaomi ensina de enviar a Room oficial. O método de baixar a Room zipada e tentar passar ela pela atualização da Room não funciona se você estiver na Shopping Room, porque esse método só funciona de Room oficial para Room oficial, então só funciona se você estiver na China estável, China beta, global estável ou global beta. Você pode fazer o update, trocar entre essas Rooms, usando a atualização do próprio celular, se você já tiver baixado a Room zipada. Então esse método não funciona, falha. Você pode tentar o método do recovery, baixar a Room zipada, entrar em modo recovery. Esse é o segundo método que a Xiaomi indica no site. E passar a Room pelo recovery da Xiaomi. Aí a Xiaomi, agora não, já tem um tempo, removeu o recovery dos aparelhos dela. Então não tem recovery. Então você não consegue passar a Room global estável pelo recovery. Tudo isso para dificultar a vida do vendedor, que quer passar a Shopping Room. Aí você tem o terceiro método, que é o do FastBoot, que é aquele que você baixa a Room TGZ, que eu já ensinei em um vídeo anterior meu, onde é que fica. E você usa o Mi Flash. Só que Room oficial, Mi Flash só funciona com Room oficial e só funciona com o Bootloader desbloqueado. Só funciona com o Bootloader desbloqueado. Se você tiver com o seu Bootloader bloqueado, que é o que normalmente ele vem na Shopping Room, você vai abrir lá o Mi Flash, vai tentar passar a Room e ele vai dar o aviso de que não funciona, porque você está com o Bootloader bloqueado. Certo? E aí, só nisso aí, a pessoa já fica meio que nervosa, chateada e desesperada, porque ela pensa, como é que eu vou passar a Room agora? Como é que eu vou passar a Room no global estável? Então, eu fiquei devendo esse vídeo para vocês, e no Redmi Note 3 do meu pai, quando chegar, eu vou fazer o vídeo ensinando a passar a global estável nele, se eu tiver esse problema aí, que eu acredito que a maioria das pessoas está tendo. Para resolver esse problema, o que a gente fazia? Botava o celular em modo RDL, ou modo Download, que era o único método que funcionava. era o seguinte, você ligava o aparelho em Fastboot, e enviava um comando no prompt, pelo ADB, ou pelo Fastboot, que era o ADB, Reboot e ADL. Se não me engano, o Fastboot é Fastboot OMEDL, acho que é isso, um desses dois comandos. E aí o celular reiniciava em modo Download, você abria o Mi Flash, com a sua Room Global estável, e ele funcionava. Aí se passava a Room Global estável e funcionava. Só que vem a notícia que eu quero dar agora, que é essa de mais uma tentativa da Xiaomi de coibir a troca de Room dos vendedores. Gente, a Xiaomi decidiu agora, remover ou bloquear o modo EDL, nos Xiaomi fabricados recentemente. Então, você não vai conseguir mais entrar em modo Download. Complicado, né? Porque era o único método que a gente tinha de passar a Room para Global estável. Então, se você receber ele com a Room oficial, ótimo, fique feliz por isso. Se você receber o seu Xiaomi com a Room, Shopping Room, é provável que o método do EDL, modo Download, esteja funcionando, porque provavelmente foi assim que o vendedor conseguiu passar a Shopping Room. Certo? Se o vendedor tiver conseguido passar a Shopping Room e o modo EDL tiver bloqueado ou desabilitado, que é o que a Xiaomi está tentando fazer, você sabe que o vendedor trabalha com isso. Então, ele tem outros métodos de passar. O cara com conhecimento e recurso, um cabo OTG aí, o cara faz estrago no celular. Então, não é isso que vai garantir que a Xiaomi faça o bloqueio que ela quer fazer de Shopping Room. Infelizmente, eu acho que foi uma bobeira dela. Mas, enfim, se tiver, vamos lá, se o seu aparelho tiver com o modo EDL bloqueado ou desabilitado, então você ficou sem nenhum dos quatro métodos de passar a Room. Atualização pelo celular, recovery, fastboot, Mi Flash, e EDL, modo Download. Ainda tem o quinto método, que eu vou ignorar, que é pelo Mi PC Switch, que, na verdade, é um programa para você entrar no recovery. Só que o programa faz esse papel do recovery. Esse programa, ele não está funcionando na última versão, ele não está reconhecendo os aparelhos. A Xiaomi disse que ia lançar uma atualização para esse programa, depois que lançou a 1008, ele não está funcionando nos celulares. Mas ela não lança essa atualização. E me parece que não lança por esse motivo, para não facilitar a vida dos vendedores. Então, o que você vai fazer se o seu celular chegar com todos esses bloqueios? Como é que você vai passar a um global estável? Muito simples, só que não. A única forma de fazer isso é fazendo uma Mi Conta, logo que você ligar o seu aparelho, e ir solicitando o desbloqueio. Aí a Xiaomi vai saber quem é você, ela vai ter os dados lá da tua Mi Conta, vai te mandar o desbloqueio, o código, a autorização de desbloqueio. Você faz o seu desbloqueio, e aí você vai poder usar o Mi Flash. Aí você passa a RUM pelo modo Fast Boot com o Mi Flash, certo? Então, é uma notícia que visa a nossa proteção, tentando fazer o aparelho chegar com a RUM oficial, e a gente não tem que fazer nada. Mas que, infelizmente, eu acho que vai dar mais dor de cabeça do que benefício. E vocês, o que acham disso? Grande abraço. Boa semana. Bom feriado. Responsabilidade sempre. Sejam felizes.